Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Tudo 100%? É o seguinte, ó, hoje a gente vai trazer o início de gameplay de Project Cars 3, tá? Jogo esse que tá, olha, deu o que falar, hein? Mudou muita coisa do que a gente já conhece de Project Cars, certo? Mas pra quem tá com dúvidas, o jogo vai sair pra Xbox One, Playstation 4 e PC exatamente hoje, tá galera? Dia 25, certo? Ó, eu tô com o Honda Civic Type R aqui, que eu já comecei a carreira, mas é assim, ó, no início a gente corre com o Corvette do jogo mesmo, pra testar, tá ligado? E daí eles jogam a gente numa garagem lá, tipo assim, o jogo foi bem direto, pra ser sincero. Já jogaram a gente numa, num showroom de carros, onde tem um Lancer Evolution, tem um Civic também, tem um outro carro, que eu não me lembro. Aí eu peguei o Civic, tá? Mas vamos lá. Até o momento, ele tem muitas lembranças de Project Cars, do que a gente já conhece de Project Cars, tá ligado? Mas assim, tá bem arcadezão, hein galera? O negócio tá bem zoado, mano. E eu sou, mano, eu sou muito fã de jogos de simulação, de corrida, e principalmente Project Cars aí. E assim, vamos ver. Vamos ver o que que vai dar aqui. Eu peguei o Civic, vamos ver como é que vai ser. Lembrando que eu tô jogando no PC, tá galera? Via Steam. E eu peguei o Civicão aqui, vamos ver como é que né, desenrola na parada aqui. Mano, uma coisa que eu quero, deixa eu ver, se eu desativo, eu... Nossa, eu não curto, velho. Deixa eu ver aqui uma coisa, visuais, áudio, música da corrida. Mano, eu não curto isso aqui, velho. Meu Deus. Isso aqui tira a tensão do bagulho, tá ligado? Tipo, vamos correr lá escutando um... Um Linkin Park. Não que seria ruim, né, mas... Nossa, velho. Meu Deus. Corta aí, meu filho. Eu tô jogando no câmbio manual, tá galera? Por isso que... É um pouquinho mais complicadinho. Mas você já percebe que tipo, o jogo... Na sua... Raiz de simulação, tá ligado? Ele deixou desejar muito. Tem esses ícones aqui na pista, que é... Tipo... Um suportezinho pra gente... Ah lá, curvas perfeitas. Não foi perfeita, né? Mas tá bom. Mas é tipo um suportezinho pra gente... Entrar certo na curva, tá ligado? O jogo tem... Os menuzinhos ali, tá bem... Assim, daorinha até, mas... Tem muitas coisinhas cartunescas, que tipo... Sei lá, né, mano? Eu como jogador de Project Cars aqui... Já joguei bastante, velho. Não faz jus, não, mano. Tipo assim, ó... Sinceridade. Eu acho que é Slightly Mad Studios... É que na verdade não é Slightly Mad mais, né, galera? É a... Criterium, eu acho, se eu não me engano. É... Eu acho que isso tinha que mudar o nome do jogo, mano. Não podia manter com o nome Project Cars, não. Isso aqui não é Project Cars, aí. Vamos ver a tela de dentro do carro. Cockpit. Essa curva aqui, que é aquela curva fechadona. Tamo horrível aqui, mãe. Vai levando. Vambora. Isso aqui é a primeira pista, velho, praticamente. Meu Deus, que horror, velho. Curvas perfeitas. Na onde que eu tô fazendo curva perfeita aqui, meu filho? Tô mais ruim aqui. Olha só, mano. O carro tá parecendo um sabão, velho. Vamos ver, né? Acho que a gente vai conseguir. O carro tá parecendo um sabão, velho. Verde. Parabéns, esse é o seu primeiro ganho abaixo da sua mão. Não no corredor, né? Então provavelmente se a gente escolher outro carro, o XP vai estar menor. E a gente, suscetivamente, vai ter que ficar ganhando entre os outros carros. Mas vamos continuar, né mano? Corrida... Esse jogo aqui é bem direto, tá galera? Ele já joga a gente pra escolher o carro e já começa a correr, mano. O negócio é bem diretão mesmo, tipo... Quando você inicia o Project Cars, tipo assim, não dá pra você entrar nessa configuração, mano. Entendeu? Por isso que eu não coloquei a corrida do Corvette aqui pra vocês. Porque assim ó, eu queria entrar nessa configuração primeiro, entendeu? Colocar tudo certinho, deixar o jogo pronto pra eu poder começar a gravar. Mas não tinha como, né meu irmão? Eu não sei o que que eles arrumou, cara. Aí essa configuração você consegue só depois que você avança um pouco mais no jogo. E essa configuração tá tudo no Ultra, tá galera? Tudo configuração máxima. O câmbio desse Civic é curto, velho. Ai, filhão. Quase parei com o carro, velho. Vão bora. Vão bora. Vão bora. É, eu acho que a gente tá indo bem comparado à primeira corrida, né? Meu Deus, a primeira corrida foi um desastre. E eu ainda recuperei ainda, né? Meu Deus, vamos lá. Demorou, vamos lá. Lembrando, galera, que essa dificuldade que eu tô jogando aqui é dificuldade normal, tá? Um mais tempo para ir, não tem erros agora. É, o Project Cars tem disso também, tipo, brecar em linha reta antes da curva, né? Se eu brecar na curva aqui, o carro não para nem a pau. Eu não sei como é que vai estar no vídeo aí pra vocês. Assim, lógico que qualidade máxima, né? Mas assim, ó, aqui, o jogo tá bonito, tá? Mas não tá um Project Cars ainda, mano. Ele, tipo assim, o Project Cars 2, provavelmente, na verdade, o Project Cars 2 como exemplo, ele é muito mais bonito. É mais detalhado, tá ligado? O jogo aqui tem brilho, tem gráfico legal e tal, mas... Mas Lightly Media fez um trabalho bem melhor do que a Criterion, mano. A Cry, não, a Criterion, né? Acho que é a Criterion mesmo que fez esse jogo, né? Olha lá, o carro tá 60 por hora. Galera, 60 por hora o carro tá... É, 60 milhas, né? E ele não tava conseguindo fazer a curva, velho. Provavelmente deve estar nos 130 ali. Mas tá da hora, vamos lá. Tá dando pra, né? Tá dando pra continuar, vamos ver. Tá, beleza. Eventos em Xangai, eventos com um único carro. E o XP do... XP de evento. E XP do veículo. Mais 2% de desconto de melhoria. Legal, continuar. Provavelmente vai dar pra gente customizar os carros. Pelo fato de eu ter visto 2% de desconto em melhoria. Vamos ver, garagem. Vamos... Melhorias. Vamos ver as melhorias. Beleza. Vamos lá. Legal, aqui a gente tem pneus esporte, pneus de pista e pneus de corrida. Então ali em cima já melhora, né? Aí é freios, redução de peso, lataria. Pacote aerodinâmico esporte de pista, entrada de ar, ingestão de combustível, bloco do motor, indução forçada, que é o turbo, né? Quanto que a gente tem? 12.050? Caraca, é bem barato, né? Ou precisa... Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. É porque, tipo assim, ó, como é muito barato, eu tô vendo se a gente tinha que pôr o kit de estágio 1, depois o 2, depois o 3. Ó, os bico aqui, ó, o injeção de combustível, que é os bico injetor, né? Estão desenhando um bico injetor ali. Transmissão, suspensão, conversão para corrida. Conversão para corrida. Ah, legal. Essa conversão para corrida aqui, ela é bem conhecida no Gran Turismo também, que vocês lembram que o carro era padrão, tá ligado? Aí a gente gastava uma quantidade lá significativa pra transformar o carro em R. Que ele ia virar um carro especial de corrida, tá ligado? Mas é mais ou menos isso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Garagem. Vamos voltar aqui só pra ver. Personalizar. Personalizar. Ah, tá. Meus estilos. Aqui provavelmente é cor, né? Aqui é a equipe que a gente vai jogar aqui. Provavelmente a gente pode montar uma equipe também. Mas, tá. Vamos continuar a carreira, né? Estrada, GT e bônus. Havana Lounge. Ah, tá. Aqui é fazer o melhor tempo. E a gente pode pegar um carro emprestado, é isso ou não? Tem um Skyline aqui, né? Caraca, velho. É aí que tá, mano. Aqui nessa corrida eu acho que não dá pra gente correr. Classe Road E. Vamos. Será que por eu equipar ele, ele já perdeu a... Vamos ver. Olha, mano. Será que a gente vai ter que voltar no menu? Deixa eu ver uma coisa. Road D. Nossa, a gente vai ter que voltar no menu pra ele ser Road E, velho. Porque eu coloquei o turbo nele. E, né? Vamos comprar o 2, então. Que aí ele vai continuar o Road E. É. Dá pra gente correr lá ainda. É, vambora, né, galera? Vamos ver. O que que dá. Volta Malecón de Havana. O novo carro fica disponível pra venda a cada 24 horas do showroom e com preço reduzido. Tá. Uma coisa que a gente pode fazer também... Deixa eu ver assistências. Assistência de direção desligado. Assistência. Controle de extração. É, vamos pôr o controle de extração aqui. Deixar o controle de extração ligado. Guia das pistas. Vamos pôr ele desligado. E tá beleza. Vamos lá. Fica pelo menos um pouco mais real, né? Lembrando que aqui é tempo, tá, galera? Tchau. 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 Caraca, o carro não queria virar, velho Era pra mim entrar nessa curva aqui bem mais de boa, mas vamos lá É uma volta só, é tipo um sprint Ah, beleza, então Tá, beleza, ganhamos mais desconto ali, mais dois Será que esse desconto é acumulativo? Não sei, né, vamos ver A gente já tá com 12 mil de grana Mas eu acho que a gente pode continuar com as Caraca, mano, voltou pra mesma corrida, velho Negócio muito louco É, voltou pra mesma, eu achei que ele ia jogar a gente Na verdade, galera, é três eventos, né Se eu não me engano é três Peraí, vamos sair aqui pra gente ver lá Esse negócio é muito Muito confuso, né, mano Olha, por que que eu aqui? E aí? Então, tá vendo? A gente já passou, o jogo joga a gente no menu, velho Era mais fácil jogar a gente nesse menu aqui, né? Pra gente continuar através dele E continuando o Road E ainda Aí a gente vai customizando o K e vai avançando Banocbri Road Circuit Coração de Banocbri Banocbri, sei lá como é que fala isso E aí, galera, o que que vocês estão achando de Project Earth 3? Tô achando meio boa aqui, mano Tá me agradando, não? É um jogo que dá pra jogar, tá daorinha, tá legal Mas não é Project Earth, tá? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 O gráfico tá bonito nesse mapa aqui. Tá mais bonito, né? Não sei se é por causa da... Tem mais verde. Bicho, é um maluco ali jogando o Civic de uma vez. Acho que se a gente aumentar a turbina desse Civic aqui vai ficar da hora. Que loucura, meu irmão. Que loucura, meu irmão. Que loucura, meu irmão. Que loucura, meu irmão. Tchau, tchau. Esse bicão anda, velho. Anda bem pra caramba. Parece que a gente tá dando uma volta no mapa de novo, né? Ou não? Acho que não, né? É uma volta mesmo. Bicho, essa pista é grande, hein, velho. Você conseguiu. Você conseguiu. Isso foi absolutamente dominante, de início até início. Vamos ver, né? Vamos ver, bicho. Tem uns amigos meus que é fã da franquia. Olha aí, joga a gente no menu, tá vendo? Às vezes a gente fica até meio confuso, porque coloca a corrida ali e acaba indo pra corrida de novo. Tem um amigo meu que é fanzaço de simulação assim, velho. Simulação assim não, né? Simulação de jogos, simulador de corrida. Muito mais que eu, mano, tá ligado? Curte bem mais que eu. Bicho, os caras ficam muito pé da vida, velho. E é uma franquia foda, né? Slightly Média, sei lá, eu acho que eles fizeram um trabalho mais da hora. Mas agora não adianta eu ficar chorando, né, meu filho? Vamos aproveitar o game. Tomara que eles deem um suporte, né, sobre mudanças no jogo e tal. Tem uns musculos ali também, né? Parece um... Galera, um jogo que tá muito bonito também. Muito, muito bonito também é o The Crew 2, velho. Eu jogo ele de vez em quando, ele é lindo, aquele jogo. Valeu, não! Vamos lá. O mapa tá bonito também, velho. Tá, tipo... Apesar desse aqui ser meio Arizona, tá ligado? Mas tá bonito. Se o jogo tivesse ficado realmente extraordinário, tá ligado? Dava até pra eles levar pra próxima geração de consoles, mano. Ele tá bem, assim... Como que eu vou falar pra vocês? Ele tá bem cara de Real Racing, tá ligado? Esse é o último lapo. Tente-o junto e traz-o para o vencedor. Eita, pô. Foi muito louco ali agora, hein? O cara vai na confiança, né, meu irmão? Muito doido. Calma. Caraca, tem que reduzir bastante nessa curva aqui, velho. Calma. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 5% de desconto de melhoria. Aumentou, hein? Bom, hein? Tá, vamos ver, ó. Esse coração... Uai, mano. Ah, aqui é duas etapas, tá, galera? A gente venceu uma delas. Mas aqui é duas. Ó, aqui a gente tem raízes japonesas. É, roadie também. Tem estrada e especials e estrada e majors. Ah, luta ascendente. Legal. Acho que aqui provavelmente vai ser... Pra terminar a corrida... Pra terminar o campeonato, né? Mas é duas etapas ali, então a gente vai ter que correr de novo. Sinceramente, pra você que gosta de simulação de, tipo, o Assetto Corsa Competizione, tá ligado? Ou o Gran Turismo, ou o Forza Motorsport. Project Cars 1 e 2 é bem mais simulação que isso aqui, tá, galera? Bem mais. Eu tô falando porque... É, eu tô decepcionado agora. E aqui tá mais de tardezinho agora, né? E aqui tá mais de tardezinho agora, né? E aqui tá mais de tardezinho agora, né? Oi! E aqui tá mais de tardezinho agora, né? É a cerca de tardezinho agora. Olha a cerca de tardezinho agora, né? Eita, tá chovendo agora, velho. Vou mandar mais de boinha, né, porque... Para não, filho. Não para. Nossa, mas que clima dinâmico que tem, velho. Vamos, você tem que encontrar um caminho para o caminho. Vamos, gente. Eu vou entrar igual louco aqui. Parar em primeiro. Eita, mano. Beleza. A gente meteu um louco ali, porque senão, meu Deus do céu. Tá, beleza. Olha o XP do evento. Eu acho que esse XP de evento é aquele XP que desbloqueia mais mapa pra gente correr, tá ligado? Igual liberou aquela segunda classe de mapas lá. Então é provavelmente isso aí mesmo. Mas, meu Deus. O que que fizer de Project Cars? Meus amigos. Bom, seguinte, galera. Eu acho que aqui é uma boa hora da gente ter uma noção do que é Project Cars, tá? Aqui a gente tem a garagem, certo? Na garagem, a gente tem... Entre no carro, o que que é isso? Ah, pra escolher o carro. Aqui a gente tem melhorias, que é questões de motor, de freio, redução de peso, lataria, entrada de ar, coisas do tipo. E aqui a gente tem a personalização do carro, que é a questão de equipe, personalizar... Acho que pinturas, né? Isso. E os meus estilos, que provavelmente vai ser as pinturas que você vai guardar conforme o seu gosto, tá? Mas esse é Project Cars 3, galera. Aqui a gente tem o showroom, tem a Nissan Skyline. Tem outros carros aqui. Até aqui só. Não tem muita coisa. Provavelmente a gente vai desbloqueando mais coisas conforme a gente for correndo mais. Mas até este momento aqui que eu joguei, Project Cars tá arcadezão, tá? Tá muito arcade mesmo, galera. Tipo... Mano... Não parece Project Cars. Vamos... Veículo, vamos ver... Apesar de que a gente tem só ele, né? A gente tem só isso mesmo. Enfim, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E comenta aqui embaixo o que você já achou de Project Cars 3 aí. Que é um negócio... Assim... Meia boca. Não foi aquilo que... Assim... Eu esperava uma coisa totalmente diferente, tá? O jogo é legal, mas assim... Não me segura muito. Ele tá muito, muito parecido com o Real Racing... Com o Real Racing, mano. Tá muito parecido. Eu ia falar Real Racing 4. Tá muito parecido, né, galera? Muito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.